Por que usar a machine? Isso aqui tem tudo o que eu preciso para fazer música. Você integra perfeitamente com qualquer outra plataforma. O procedimento é muito mais criativo. A música pode fluir muito mais. A gente faz tudo, tanto tocando como sequenciando. O limite está simplesmente na prática que você tem com ela. A música pode fluir muito mais. A música pode fluir muito mais. A música pode fluir muito mais.